Ooooooo, e os campeões a cantar A gente rola pra frente, lá no parque é assim Na vitória ou na derrota, são Corinthians até o fim São Corinthians sim, a vida inteira Esses mundos, campeões a cantar Esses mundos, campeões a cantar A gente rola pra frente, lá no parque é assim Corri, a gente rola pra frente, lá no parque é assim É o coração palpitando, de tanta felicidade A gente rola pra frente, lá no parque é assim É o amor de hoje, corriga Cada jogo tem uma história Chega melhor do Carabaia Quando o mundo tem um dia vazia Esse é o time que sacola Que manda mais Seu nome, sua glória Sua glória, se a senhora É a maior alegria É ver o campeão O campeão, mas não sou mais É o time mais querido Aquele que satisfaz O time consacrado pelo povo E os campeões a cantar Rola pra frente, lá no parque é assim Na vitória ou na derrota, são Corinthians até o fim Rola pra frente, lá no parque é assim atta de Alemanha Rola pra frente, lá no parque é assim Abonnent a precisão De cuidar mas De cuidar mas De cuidar mas O campeão, não sou safer Emero por pelo povo De cuidar mas Galera pra frente,